A polícia prendeu três pessoas, um trio suspeito de participar de roubo e receptação logo após o roubo da moto, ou seja, mais aquele tipo de coisa que os bandidos encomendam a moto, encomendam aí a motocicleta para vender. Então é um crime, é uma situação complicada, né? E atenção, vamos falar com o Tenente Tiago Chaves, está comigo aqui no Balanço Geral, vai trazer mais detalhes sobre essa operação. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Lares. Bom, então nesse caso, é mais um caso desse que a pessoa age sobre encomenda? Isso, esses indivíduos aí, eles são indivíduos de fora do estado, é a safra de dois mil que a gente fala, né? Os meninos de vinte e poucos anos aí, chegaram há pouco no nosso estado, então acordaram ontem para o crime. Então quando foi na parte da noite, que eles já tomaram coragem aí, saíram e ali já no setor Barra de Atijuca, efetuaram roubo de um celular. Já saíram dali direto para o setor Santos Dumont e ali sim que aconteceu o roubo da moto, uma 150 vermelha. Então as equipes do 42 Batalhão já intensificaram o patrulhamento e já no setor Maísa encontraram um indivíduo que estava entrando dentro de uma casa. Então com essa moto, com as mesmas características, foi feita a abordagem devido à suspeição e a partir daí constatou-se que se tratava dessa moto, que havia sido roubada há pouco e foi preso ali no local um indivíduo, que era o que efetuava os roubos, propriamente dito, que foi inclusive reconhecido pelas duas vítimas anteriores, mais dois receptadores que, como você disse, haviam encomendado essa moto. Ou seja, a pessoa já às vezes já fala até o modelo e a cor da moto que quer, né? Isso, por conta de algumas peças específicas de tanque, de carenagem, então essas motos também das cilindradas são encomendadas e a pessoa já sai com o intuito daquela moto específica. Agora, o receptador é dono de loja, é dono de uma oficina, qual que é o perfil, né? Já que a gente não pode nem estampar a cara desses malas aqui, qual que é o perfil desses receptadores? Como eu disse anteriormente, são três jovens aí que foram presos de 20 e poucos anos, mais especificamente 19, 20, 21 anos. Esses jovens aí não são donos de loja, mas muito possivelmente iriam repassar, eles só estavam ali atravessando para vender para um lojista ou que fosse para fazer a reforma de alguma moto que esteja acidentada. Agora, qual que é a capivara deles aí, Tenente? Olha, esses indivíduos vieram de fora, como eu disse, são muito novos, não tinham passagens. Eu acho que lá no estado deles não contaram como é que funciona aqui em Goiás. Então, esses indivíduos já chegaram aí e essas são as boas-vindas da Polícia Militar para esses jovens criminosos. Já chegaram aqui aprontando, mas já chegaram indo para a cadeia e parabéns aí, né? Então, fica a dica, aliás, assim, para você que tem uma moto, vai deixar em algum lugar, a gente busca sistema de travamento, sistema de dificultar, porque na verdade, a gente tem que dificultar a vida do ladrão. O ladrão está procurando a oportunidade, ele sai, quer uma moto vermelha, uma moto azul, uma moto de tal cor, ele escolhe e vê a facilidade. Então, fica aí o alerta e também a gente parabeniza aqui o Tenente Thiago Chaves, a equipe do 42º, né, Tenente? Positivo, o 42º Batalhão. Parabéns pelo trabalho, bom trabalho para vocês. Até mais, obrigado. Você viu aí, né? É a geração do ano 2000, como o Tenente falou, né? Essa galeria que está com 19, 20 anos de idade aí, essa galera vem de fora, muitos vêm de fora para aprontar aqui, mas aqui, meu amigo, a carreira do bandido não vai muito longe, não, né? Infelizmente, é cadeia ou cemitério, né? E aí